A obra é só uma, a obra é só uma, a obra é só uma Jesus nos deixou uma obra Jesus nos deixou uma obra A obra é só uma, a obra é só uma, a obra é só uma A obra é só uma, a obra é só uma, a obra é só uma Jesus nos deixou uma obra Jesus nos deixou uma obra Ajuda-se a uma, ajuda-se a uma, ajuda-se a uma, Jesus nos deixou uma outra. Jesus nos deixou uma outra A obra é só uma, a obra é só uma, a obra é só uma A obra é só uma, a obra é só uma, a obra é só uma Jesus nos deixou uma outra Jesus nos deixou Uma bomba A bomba é só uma A fome é só uma, a fome é só uma, a fome é só uma, a fome é só uma Jesus nos deixou uma fome, Jesus nos deixou uma fome A fome é só uma, a fome é só uma, a fome é só uma, a fome é só uma Jesus nos deixou uma fome, Jesus nos deixou uma fome A fome é só uma, a fome é só uma, a fome é só uma Jesus nos deixou uma fome, Jesus nos deixou uma fome Jesus nos deixou uma fome